Notícias de Senhor dos Anéis oficiais agora, galera. Acabou de sair na IGN no começo dessa tarde, por isso tô trazendo esse vídeo logo hoje. Hoje já saiu vídeo no canal, nos últimos dias tá saindo muito vídeo de unboxing, não sei se vocês estão acompanhando, porque a gente tá com uma falta aí, obviamente, de notícias, de novidades aí das próximas coleções, mas finalmente hoje saiu uma novidade sobre Magic the Gathering, que é o próximo lançamento de Senhor dos Anéis. Já tinha falado aqui nesse canal alguns vídeos atrás, se vocês perderem eu vou deixar no card aí, mas agora eu trago oficialmente, a IGN lançou aqui, né, 24 novas cartas e boosters especiais que vão vir aí em novembro, tá? Então, estão falando aqui, são 24 novas cartas que vão ser espalhadas entre 4 cenas, né, cada uma trazendo um personagem especial, Aragorn, Galadriel, Gandalf e o Rei Bruxo, tá? Vamos ver daqui a pouquinho todas essas imagens, que eles separam 55 imagens, 56 imagens bem legais. Além disso, ó, em novembro, 3 de novembro, então tá chegando já, a gente vai ter aí os preços lá nos Estados Unidos, dá pra tentar fazer uma conversão, mas provavelmente chega um pouquinho mais caro. Eu tô vendo que essas boxes aqui de 100, elas estão custando uns 40 dólares, isso deve ser mais ou menos um preço de um, se eu não me engano, tá, de um commander básico de coleção lá, que chega aqui por 300, 400 reais, então já coloque na sua mente, né, que ao invés de fazer uma conversão honesta e justa, provavelmente a gente vai pagar aí por volta de 500 reais. Se a gente pagar menos de 500 reais nessas coisinhas, eu realmente vou ficar muito feliz, porque do jeito que as coisas estão, eu acho que infelizmente estaremos pagando muito, muito, muito caro aí por esses produtos que vão vir pro Brasil. Fora que teremos o Special Edition Collector Booster, né, uma coisa aqui que eu quero bem, tô bastante interessado pra ver, além do Jumpstart Vol. 2, né, a Booster Box, né, e os boosters de Jumpstart de Seu dos Anéis. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, eles têm um vídeo de unboxing, oito minutinhos aqui pra gente fazer um react, e eu tô doido pra assistir esse vídeo. Sim, não estão, não terminaram ainda. Deixa que eu tá diminuindo um pouco. Beleza. Ó, já tá mostrando o primeiro aí que é o do Gandalf nos campos de perda, ó. Eu vou tentar fazer uma tradução rápida aqui pra vocês, tá, pra mais, enfim, pra não atrapalhar muito o que ele tá falando também. Tá, esse, então ele só vai abrir um, ó, vai abrir um que é centrado no Gandalf, ó, seis sinicars, três, sete boosters, eu tenho três, sete boosters dentro desse conteúdo também, eles botaram bundles, mas isso é um pouco diferente. Então, você pode ver que a caixa é toda folha, a caixa é toda folha, isso aí, né, rapaziada, isso aí é estranho. E o que tá dentro aqui é, como você pode ver, ó, seis sinicars, art cards e display, beleza. Beleza. E aí, tá, pra você que vai se perguntar, tá, você vai lendo aonde, Thiago? Tá, tá aí, ó, Commander, Legacy, vintage. O que eles falaram muito sobre essa coleção é que, como eles não tiveram que colocar isso dentro de uma coleção, pra eles ficarem um pouco mais fáceis de desenvolver essas cartas, olha aí. Agora, o Gandalf é o, o Gandalf é a personagem principal dessa, dessa, dessa imagem, e ele tá de costas, gente, isso não faz o menor sentido. E aí, tem slots for six cards. Ó, maneiro, ó, vem um. E aí, no inside, you've got, this looks like just packaging, you can punch these out as these little cardboard packaging things, a lot of the times people use these as dividers, and deck boxes, or something like that. Just a nice way to make use of packaging, if you're not gonna, you know, recycle it. And then, this is the actual meat of the thing. Um, vamos ver, que bonitinho, ó, uma caixinha. Just nice little package pra eu get into this. Quero muito trazer um unboxing disso aí pra vocês, tá? Deixa nos comentários se vocês querem ver o unboxing disso aqui no canal. Eu, particularmente, estou tentando colecionar... ...are keteles of Middle-earth set boosters, which are just, as far as I know, em regular set boosters, e o peeping da invasor ao condado, só falta esses dois pra eu fechar. Um de que eu já fechei todos. E, em breve, eu quero ver se até o final do ano eu consigo botar eles em quadros, assim, aqui no cenário, olha que beleza, essas são as cartas da montagem do quadro, essa a gente não tinha visto no outro vídeo ainda, cada oponente exila uma criatura com um poder maior entre as cartas de controles, se tem duas ou mais instantes do seu cemitério, ele causa cada oponente igual ao poder da criatura exilada, bom, olha esse raio lindo né, nove manas Delve, bom, Delve você pode exilar uma carta do seu cemitério para pagar cada uma incolor né, então se você exilar seis cartas do seu cemitério você pode pagar três azuis, o oponente alvo mila nove cartas e você pode conjurar uma esquistadora feitiço do cemitério sem pagar alguns de mana, se aquela mágica for conjurada dessa forma, exila né, Ramas Echor, custo 4, toda vez que você conjura sua segunda mágica, cada turno você compra uma carta e cria uma barreira né, 0-3, e no começo do combate são tudo, as criaturas que você controla com o defensor ganham exaltado até o final do turno, caraca legal, você bate com um bicho ele vai ganhar mais ou mais um pra cada criatura com exaltado, bacana isso aí, é um artefato lendário, corragem resolve, custo 3 e instantânea, até uma criatura alvo que você controla bem é a proteção, é, a cada um dos seus oponentes até o final do turno, compra uma carta, se você tiver 5 menos de vida você não pode perder esse turno, não pode perder o jogo esse turno, isso aqui, isso aqui é quentíssimo, quentíssimo, nossa, gente eles tem que trazer essa carta aqui logo pro Commander, em outra forma né, ó o Gandalf 1 de Sky, 3 e 4, você conjura uma maestra do feitiço, dá sua mão durante o turno do corrente, exila aquela carta com 3 marcadores, é, 3 marcadores ao invés de colocar no cemitério, ela ganha suspender, ela ganha suspender, ah, muito bom né, vai vir inclusive em Doctor Who aí, caça com a habilidade de suspender, hein, e felbeasts shriek, muito bom esse game, custa 2 feitiços, cada jogador, cada oponente escolhe uma criatura que ele controla, vira e atiça aquelas criaturas, você pode, é, fazer o splicing to instant or sorcery pagando 4, quando você faz uma, uma instant or sorcery, você paga 4, revela essa carta e você coloca a habilidade dela na carta que você fez né, cara, absurda, absurda, eu adorei as cartas desse, desse coisa, meu amigo, meus amigos e minhas amigas, eu adorei as cartas desse panorama, pra mim são cartas absurdamente fortes, sério, lindas e absurdamente fortes, ó, montou bonitinho aí, vai ser até difícil né, cara, a gente pegar um negócio desse, botar num quadro e não jogar de tão boas que as cartas são, é, olha, vou dizer uma coisa aqui tá, especulação, mas, power level dessas cartas aí, diz pra mim, pelo menos, que elas são bem perigosas assim, isso é um produto que essas cartas custem muito dinheiro, muito dinheiro. total, esse Gandalf é muito bom pra ser comandante, inclusive acho que é melhor do que todos os outros Gandalfs que saíram, não sei se vocês concordam comigo, se concordarem deixa nos comentários aí. aí ele vai abrir, é o negocinho das artes, né, que eu achei bacaníssimo também, porque você pode montar o seu quadro com as artes, né. Eu também acho que nada demais isso aqui também, tá, pra ser muito honesto, é, cara, eu, pelo que eu ouvi das outras cartas, né, no vazamento, eu não achei as outras cartas tão boas quanto essa, assim, no conjunto total. falei que tem algumas que eu gostei muito, acho que são muito jogáveis, e aí você pode usar o actual game cards, se você quiser, em novos spots, mas, obviamente, isso deixa você, se você quiser descollectar, você pode fazer isso, ou se você quiser as art cards, você pode fazer a cena assim. bacaníssima. Beleza, abre esse boosterzinho aí, ó, veio com um deliste ali, hein, veio com um deliste ali que eu vi, hein, foi rápido, mas eu vi. Beleza, um ruim, tristeza, horrível, bastante devagar aí, jogador, calma aí, hum, horrível, hum, fraquíssimo, fraquíssimo, mãozinha, ih, fell of kindness, horrível, nossa, que mãozinha ruim, amigo, abre o melhor que tu, hein, ó, ó, deliste, nossa, horrível, horrível. Ih, 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 que boosterzinho ruim, meu amigo, pô, joga aqui pra mim, ó, pô, aqui no Diário Planalto a gente abre um boosterzinho melhor, não abre não, rapaz. Pô, brincadeira, brincadeira, meu jovem, brincadeira. Tamo aqui então, ó, será que dá pra gente dar um... Pô, é bonito, agora, ué, ah, é, mas não dá pra passar? Dá, pô. Olha que beleza, hein, os quadros todos aí, eu acho que eu posso tirar isso aqui, né, não vai ter mais som nenhum. Olha que beleza, aqui todos os bundles aí, caralho, eu quero muito isso, mano. Aí aqui o do Gandalfzinho, que a gente já viu, né, já passamos aí pelas quatro, seis cartas, aí tá aí, ó, completo. Aí tem o da Galadriel, tá aí, bonito também, né. Galadriel, custo 533, toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sobre o seu controle, você escolhe um que não tiver sido escolhido. Adiciona três verdes, coloca o marcador mais um mais um em cada criatura que você controla, scry 2 e drama card. Cara, assim, é isso, é uma carta boa, eu não colocaria de comandante, né, você faz... Não tem três habilidades super impactantes e você, pra fazê-las novamente, você tem que brincar ela, devolver pra zona de comando, ou pra sua mão, ou pro deck. Que, honestamente, não, não... gostei muito mais do Gandalf. Porém, a gente tem algumas cartas boas aqui. Galadriel, dismissal, custo 1, kicker 3, ou seja, você pode pagar 4 pra conjurar essa mágica. A criatura alvo que você... a criatura alvo da phase out, sai de fase. Essa foi que cada criatura que o jogador controla, o jogador alvo controla, sai de fase. Absurdamente boa essa carta, pra quem gosta de jogar com deck de muita criatura. Eu, particularmente, sou esse tipo de pessoa, tá? Ai, se passa a carta, vai até pro meu comando de fractures. Meu Deus, que coisa linda. Galadriel Brigade, custo 3, squad 2, elf soldado, custo 2, outros elfos ganham mais um, mais um. E pra cada vez que você pagou esse squad, você cria... na verdade, é uma vez... Ah, você pode pagar qualquer número de vezes, né, então pode pagar várias vezes esse 2, e aí você cria cópias desse bicho. Forte, eu achei forte. Arboreal Alliance, custo x e 2, encantamento. Quando entra em campo de batalha, você cria um 3folk x barra x. E toda vez que você ataca com um ou mais elfos, você popula. Achei muito, muito... Blé, muito blé essa carta, assim. Muito blé, muito blé. Rally the Galadrim, custo 4, feitiço. Cria um token, que é uma cópia da criatura alvo que você controla e você tem que conspirar. Quando você conjura essa mágica, você pode tapar duas criaturas... Você pode virar duas criaturas desviradas que você controla, que compartilha uma cor com ela. E quando você fizer, você copia e pode escolher novos alvos. Também achei fraco, achei bem blé também. Mistes of Lauren, custo 3, replicate 1. Quando você conjura, você copia pra cada vez que você pagou o custo de replicar. E aí você devolve a permanente, que não seja terreno, e cada outra permanente com o mesmo valor de mana daquela permanente para a mão do seu dono, dos seus donos. Essa carta eu gostei muito, tá? Essa carta aqui e a carta branca de phase out, pra mim, são as melhores cartas em questão de power level, de gameplay, melhor dizendo. Em questão de gameplay, são as melhores cartas desse deck aqui da Galadriel, desse panorama da Galadriel. O que você achou? Concorda comigo? Eu acho que o Galadriel Brigade também é bom, tá? Essas três de cima eu não gosto, essas duas eu gosto muito, e essa aqui eu acho bem ok. Mas, enfim, eu não sou fã de alfa, você já sabe disso. Temos aí, ó, Aragornizinho maravilhoso, junto com o Legolas, com o Ginly, com sua Andúrio, né? Tá aí, ó, Aragorn, custo 5, é um Naya, custo 4, é um Naya vermelho, verde e branco, 4, 4. Criaturas que você controla, as criaturas atacantes que você controla, tem iniciativa e renomado 1. Toda vez que ela, é, uma criatura com o renomado 1 causando de combate de jogador, se ela não tiver renomada, você coloca o marcador mais 1, mais 1 e ela vira renomada. Toda vez que uma criatura renomada que você controla causando de combate de jogador, dobra o número de marcadores nela. Ih, ok, né? Mais do mesmo, nada muito ou que mirabolância. Eu prefiro o Aragornizinho de 4 cores, que eu acho mais, mais criativo, tá? Minha opinião. Andúrio, Narsil Reforged, custo 2, equipamento lendário. A ascender, se você controlar 10 ou mais permanente, você ganha a benção da cidade pro resto do jogo. Toda vez que a criatura equipada atacar, você coloca o marcador mais 1, mais 1 em cada criatura que você controla. Se você tiver a benção da cidade, coloca 2 marcadores em cada criatura que você controla ao invés disso. Forte, fortíssima. Eu sou uma pessoa doida pra montar um deck de equipamentos no Commander. Eu até hoje não consegui montar um deck que eu realmente curta. Não vi um deck que eu realmente goste de equipamentos. Já joguei com alguns, já tive o pré-montado lá de Commander Masters 1. É, é... Commander Masters? Acho que não era Commander Masters, era outro... Agora, cara, o Wizards acabou com a minha cabeça. Como é que era o mesmo nome do primeiro Commander Masters que saiu que não era Commander Masters? Deixa nos comentários pra mim, porque, enfim... Já embaralhou tudo. Essa é uma carta que eu colocaria nesse tipo de deck, tá? Gainless Reckless Might, custo 4. Criaturas que você controla tem ímpeto. Nada também de novidade nisso aqui. Tem várias cartas do Magic que já fazem isso. E tem formidável. Toda vez que você atacar, se atacar com poder 8 ou mais entre as criaturas que você controla. Criatura alvo atacante que você controla, luta contra criaturas que você não controla. Pfff! Isso é uma carta rara. Honestamente, essa carta poderia ser muito incomum e tá na coleção normal do Magic. Podia ter vindo uma carta melhor. Isengard Unleashed. Custo 5, 3 vermelhas. Feitiço. Dano não pode ser prevido nesse turno. Se uma fonte que você controla fosse causar dano nesse turno a um oponente ou a permanente, causa o triplo. E tem flashback 7. Ok. Cartinha ok. Imagino que alguns amigos de Monohead, de Izete, até mesmo o G-Sky, que propõe bastante, às vezes, cartinha de dar dano aí, vão gostar dessa carta. Legolas Quick Reflexes. Custo 1 instantânea. Split Second. Quando essa mágica estiver na pilha, não pode responder. Não pode fazer mágica, habilidade, nada. Ela tem que zerar. Ela tem que entrar na pilha e resolver. Pra poder fazer alguma coisa. Você desvira a criatura alvo. Até o final do turno ela ganha Hexproof, né? Proteção. Alcança e toda vez que essa criatura se torna virada, ela causa dano igual ao seu poder até uma criatura alvo. Interessante essa carta, tá? Interessante essa carta. Hohiran Chargers, né? Custo 4. É um cavaleiro humano. Ruim porque, né? Acaba ficando aqui, a gente vê que os cavaleiros estão lá atrás, mas tipo assim, mano, por conta do panorama, você tem um troço aqui na frente que fica muito ruim. Podiam ter... Pô, não sei, cara. Podiam ter tentado enquadrar melhor essa cena. Isso aqui ficar um pouquinho maior. Mas você pode exaurir eles quando ele ataca. Exaurir é você virar e ela não desvira no próximo turno. Toda vez que você exaura uma criatura, você vem revelar cartas do topo do seu grimório até revelar uma carta de equipamento. Coloca aquela carta no campo de batalha anexada à... à... àquela criatura. E aí coloca o resto no fundo do seu grimório. Olha aí. Uma carta, né? Voltada pra deck de equipamento, como eu falei já. Ué... Ah, tá. Esqueci que eu tava passando na seta. Aí vamos pro terceiro, né? Aqui não apareceu eles só no começo, é isso? Não apareceu... É... É... Só no começo. É... De todas elas, assim, cara... Eu gostei muito da... Da... Da Andúrio, né? Muito. E essas duas eu achei bem ok. Essa aqui também, né? Essas duas aqui meio... Meio... Não achei nenhuma ruim. Não achei nenhuma ruim. Mas... Não me... Não me... Ué... Beleza. Valeu. Valeu, EGN. Botaram certinho na ordem aqui, tá? Vamos lá. Vamos passar pro próximo. Witch King Sky Scores. Hoje custa 5, 6, 7, 5, 5. Flying, ou seja, voar. Toda vez que você ataca com um ou mais, é... Wraiths, né? Aparições. Você exila X cartas do Obsegrimório. Onde X é o total do poder. Lembrando que os Nazgul, né? Que você pode ter 9 no deck, são aparições. Você pode jogar aquelas cartas nesse turno. E tem o Dain. Quando ele morre, ele volta pro campo de batalha. Eu acho... Eu acho... Se você vai montar um deck de Nazgul, de aparições, esse cara é um bom comandante. Se não, pra mim, ele é só mais um das 99 do deck do Sauron. É... É isso. A minha opinião. Nazgul Battle Maze. Custo 5. Equipamento. Equipar 3. A criatura equipada tem Ameaçar. Toque Mortífero. Aniquilador 1. E... Quando o oponente sacrifica uma permanente que não seja um token, você coloca aquele card, né? No campo de batalha, sobre o seu controle, a menos que ele pague 3 de vida. Muito bom! Nossa! Que equipamento lindo! É isso. Adorei a Nazgul Battle Maze. Adorei a Anduril. Fico muito feliz de dois equipamentos novinhos em Fora e bons pra Commander vindo aí, é... Nessa coleção, né? Mordor on the Marsh. Custo 5. É um feitiço. Você exila uma criatura do seu cemitério, cria um token que é uma cópia dela. Ela ganha ímpeto até o final do turno e exila no final do seu end step. Só que essa carta tem Storm. O que é Storm? Pra cada mágica que foi conjurada antes dessa mágica resolver, você vai copiar. Então, cara, se você voltar 2 bichões, 3, 4... Mano, essa carta aqui é muito absurda. Muito, muito, muito boa. Tá, beleza. Gostei das 3 cartas, por enquanto. Call Forth the Tempest. Custo 5, 6, 7, 8. Cascata, cascata. Você vai pagar 8, vai exilar a carta do Topo do Grimório até revelar uma carta que custa 7 ou menos e conjurar. Depois você vai repetir esse processo. Ela causa dano a cada criatura do seu oponente de controlo igual ao total de mana de outras mágicas que você conjura esse turno. Então, por exemplo, você paga 8, você revela uma carta de... Vamos supor, uma carta de custo 3 e uma de custo 2 e você conjura elas. Você dá 5 de dano a cada criatura que os oponentes controlam. Eu adorei essa carta. Adorei. Minas Morgul, Dark Fortress. Nosso terreno lendário aí. Lindo. Esse tá lindo aqui. Olha só os caras... A galera aqui embaixo, né? Nossa, lindíssimo. A torre, o Nazgul. Mano, vira adicionar uma preta. Entra em campo de batalha virada. Vira adicionar uma preta. Apaga 4, vira. Coloca o marcador de sombra na criatura-alvo. Enquanto aquela criatura tiver o marcador de sombra nela, ela é uma aparição em adição a todos os outros tipos. É pra um deck... É isso. Tu não vai jogar com isso aqui no seu Monoblack, blá, blá, blá. Seu... Seu... Enfim. Seu... Seu Yagmoth. Seu Caric. Enfim. Você vai jogar com isso aqui no deck de Sauron, no deck de Witch King. É isso. Nossa, eu quero montar uns decks de Senhor dos Anéis. Meu Deus do céu. Eu quero muito todo... Tudo isso aqui eu quero muito. Muito. Fell Beast of Mordor. Custo 4. Uma besta Drake. Voar. Devour 1. Toda vez que ela entre... Quando ela entra em campo... Calma aí. Devour 1 é o seguinte. Quando ela entra em campo de batalha, você pode sacrificar qualquer número de criaturas. Ela ganha um marcador mais um mais um pra cada criatura sacrificada, então, né? Beleza. É... Toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, o oponente perde X pontos de vida e você ganha X, onde X é o número de marcadores mais um mais um nela. Boa, hein? Boa carta. Boa carta. Ó, como eu falei, ó. Tá bem, né? É uma criatura, besta, um Drake. Tá a carona dela ali, pô. Tá maneiríssima, maneiríssima. E aí tá o quadro completo. Certo? Cara, esse pra mim até agora é o segundo melhor só perdendo pro do Gandalf. Até agora é o segundo melhor só perdendo pro do Gandalf. A única diferença desse pro Gandalf é que o Witch King eu não colocaria de comandante. Eu colocaria ele no meu deck de Sauron. O Sauron é muito bom. O Sauron Grixis é muito bom. Eu colocaria esse cara e todas as outras cartas no deck do Sauron. Então, já o nosso querido Gandalf, eu faria ele de comandante. Essa é a única diferença. Tá aí aí o produto, ó. Que beleza. E esse foi o último? Onde tem mais alguma coisa aqui? Tão mostrando mais cartas, né? Passamos pelos quatro. Passamos pelos quatro. Esse foi o último. É isso. Minha ordem aí. Vamos lá. Vou botar minha ordem. Eu quero ver a ordem de vocês aí nos comentários, tá? Gandalf pra mim é o primeiro. Gostei muito, muito, tá? Segundo, o do Witch King. Terceiro do Aragorn. E por último, a da Galadriel. Bota a ordem de vocês aí que eu quero muito, muito saber. E tá aí. Uuuuh, rapaz! Isso aqui é o Secret Lair, mano. Olha esse Secret Lair, galera. Vai ter... Isso aqui não é pra todo mundo, tá, galera? É isso aqui, gente. Isso aqui não é pra todo mundo, tá? É, inclusive... Assim, eu falo, cara. Se eu morasse nos Estados Unidos e pagasse 39 dólares por isso aqui, eu compraria isso aqui de olhos fechados, tá? Pô, pra Commander... Cara, olha isso. Agora, morando no Brasil, tendo que pagar por 39 dólares, pagar quase 500 ou mais, né? 700 reais disso aqui, sei lá. É... Eu não compraria. Aí... Aí, amigo. Sinto muito. A Epson canta, rapaziada. Olha que beleza. Que caraca. Mas eu acho lindo. Não é todo mundo que vai curtir. Eu tenho certeza que vai ter alguém no comentário falando que acha isso aqui horrível. Tudo bem. Respeito a opinião. Na verdade, não é nem opinião. É gosto, né? Gosto é uma coisa que a gente tem que respeitar. Cada um tem o seu, beleza? É... Mas, né? A gente tem que entender que... É um negócio que vai agradar muitas outras pessoas, mesmo não agradando você. É isso. Então, estamos aí com esse produto que vai chegar dia 3 de novembro. Cara, 5 dias antes do meu aniversário, tá? Alô, rapaziada! Já tô deixando aqui avisado. Quer me dar um presente de aniversário maneiro? Pode me dar um desses quadros aqui. Eu não me importo de ganhar 1, 2, 3, 4, 5 repetido. Pode me dar vontade, porque, meus amigos... Ai, eu quero muito isso na coleção. Ó, ficou alguma dúvida? Ficou alguma... Enfim, alguma coisa que vocês querem saber a mais, de repente, não abordei? Ou, de repente, vocês têm alguma informação a mais que faltou eu abordar? Deixa nos comentários. Não esqueçam aí de deixar o like, que é muito importante. Essa interação é importantíssima pra mim. E se você gosta de Seus Anéis, gosta de Magic the Gathering, gosta de notícias sobre o mundo do jogo aí, não esqueça de se inscrever no canal. A gente tá trazendo aí sempre que tem notícias, sempre que tem novidade, eu trago aí material exclusivo, material aí, cara, na hora, pra vocês, como esse material, esse conteúdo aqui de Seus Anéis. Beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, não perde os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!